Sem neurose, mano, ah, ah, não Eu sou o Eduardo, conhecido de Negão O bagulho é louco, se liga no que eu falo Eu só jogo bola, eu sou embaçado Eu entrei no jogo, meti uma caixa O gol do empate, o bagulho é louco Preste atenção, eu sou 9 e 4 É isso aí, mano Escuta aí o que eu vou, vou falar O moleque é muito negro, pode ir pra, pode ir pra Chama ele de su, de toro e de papel Mas e aí, o moleque vai pra escola Não chama ele de funinho e nem de rejunte Sabe por quê? O moleque chega junto, tá com nós